Olá, eu sou André Bernardo, Mensageiro Consolação, e este é o quadro Jogo Rápido. Eu quero ler um texto da Bíblia para você, em Miqueias, capítulo 7, e o versículo 7, que nos diz assim, Eu, porém, confiarei no Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Palavra de Deus para você é esta, não importa a situação, em qualquer hora o Senhor te ouvirá. É só clamar, pois o Senhor deseja ouvir a tua voz. O melhor psicólogo que existe é Jesus Cristo. Amém? Até o nosso próximo Jogo Rápido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho